Aqui para a sessão 13 do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea. Estamos com o tema sobre violência e violência e literatura. E temos algumas apresentações. Eu sou a professora Liciane, Francisco Liciane Rodrigues de Souza. Tenho doutorado em literatura comparada e sou do Niel, no Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher na Literatura, na UFRJ. E vou fazer a mediação aqui da nossa sala, da nossa mesa. Então, primeiro, agradecer a participação de todos e a presença. E gostaria de dar início com o trabalho da Eliane Medeiros da Costa, que vai trabalhar a violência ética de tango ou lomão, ritual das paixões deste mundo, de Raimundo Carreira. Eliane, seja bem-vinda, fique à vontade. Certo, boa tarde. Eu vou tentar projetar aqui, vocês só me dizem se está dando certo. Por favor. Ok, Línia. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui em tela cheia. Acho que não vai dar. Então, boa tarde. Meu nome é Eliane Medeiros da Costa. Estão conseguindo me ouvir? Sim. O título do meu trabalho é A Violência Ética em Tangolomango, Ritual das Paixões deste Mundo, de Raimundo Carreira. Esse trabalho é um recorte da minha tese de doutorado, que está em progresso, que está sendo orientada pela professora Marta Aparecida Garcia Gonçalves, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu não sei se vocês já conhecem, mas esse é o escritor Raimundo Carreiro. Ele é pernambucano, natural de uma cidade do sertão chamada Salgueiro. É um escritor que já caminha para os 50 anos de produção de ficção. As obras dele prevalecem as narrativas, os contos, os romances, algumas novelas. Além de professor, aliás, além de escritor, durante muito tempo ele foi jornalista, também já foi professor. Durante um período da juventude ele também foi músico. E essas questões da profissão dele, de certo modo, elas entram na estética, na obra dele. Tem um número extenso de obras publicadas. Já recebeu alguns prêmios, como Jabuti e Uapka. E tem também algumas obras dele que já foram traduzidas para outros idiomas, como o francês, o espanhol, o romeno e o burba. Aqui a gente tem a imagem da capa do livro Tangolomango, que foi publicado em 2013. Então, a obra é razoavelmente recente. E, assim, o enredo da obra, o tempo cronológico, digamos assim, ele se apresenta em aproximadamente 24 horas, em que vão sendo mescladas o presente com vários momentos da vida da personagem Guilhermina, ou tia Guilhermina, como ela é apresentada na obra. E nessas 24 horas, Guilhermina abandona a vida de aposentada, de reclusa, de uma pessoa que não se socializa muito com os vizinhos para participar do Carnaval do Recife. Então, ela sai de casa e acompanha grande parte, ou talvez todos, ou a maioria dos blocos de carnaval, desde aqueles formados por pessoas mais pobres, mais unidos, até aqueles mais luxuosos. E nesse passeio acontecem algumas coisas interessantes e outras trágicas, como, por exemplo, ela faz um striptease na marquise de um cinema, do cinema Trianon. E, posteriormente, ela é estuprada por um grupo de homens e depois ela é apedrejada na rua por um grupo de crianças. E depois desse dia trágico, desse dia fatídico, ao voltar para casa, ela se suicida. Então, assim, seria, em linhas gerais, esse seria o resumo da obra. E eu coloquei aqui também as capas, as fotos das capas de outras obras. E por que eu fiz isso? Porque, assim, essa obra, ela, de certo modo, ela dialoga com todas essas obras que a gente vê aqui, e ainda com uma outra obra que eu não coloquei, que é um livro de contos, que tem um conto que faz referência a essas obras, que é a obra As Rumbrias Ruínas da Alma. Então, o Carreiro, ele, em 1989, ele publica Massagresti, e nessa obra ele constrói uma família que tem compatriar com um personagem chamado Ernesto Cavalcante do Reigo. E, de 1989 até 2013, quando ele publica Tango Lomango, ele publica outras coisas também, mas ele sempre vai recorrer a esses personagens, a essa família que ele constrói lá em Massagresti. Então, em todas essas obras que eu coloquei aqui, esses personagens, de algum modo, eles aparecem. Assim como, em alguns momentos, ele traz recortes de três Massagresti ou das outras obras, ele vai enxertando esses excetos nas obras numa espécie de recorrência, de retomada, de intratextualidade. E a personagem Guilhermina, por exemplo, ela é irmã da esposa de Ernesto, lá de Massagresti. e ela cria um sobrinho que é filho de Dolores, a esposa de Ernesto, de Massagresti, com o próprio filho, Jeremias. Então, aqui a gente tem um trecho do romance Tango Lomango que, de certo modo, apresenta a personagem, apresenta algumas características dela. Guilhermina. Assim, não tinha namorados, amigos, nem amigas. Alimentava a solidão abandonada. Uma senhora, não, com aqueles cabelos, os seus belos, saudáveis e rígidos, mas envelhecidos, os ombros caindo. Algum dia foram louros os cabelos, ainda carregava os olhos verdes, com cinza no calçado. Na decepção, na desilusão. Então, assim, a gente já meio que entende um pouco dessa personagem que não é uma mulher jovem, ela é uma senhora, como o narrador a caracteriza como uma velha, e que ela é marcada pela solidão, pela decepção, pela desilusão. Pegando agora o nosso conceito lá no título, A Idéia da Violência Ética, a violência ética, segundo o Bouto, em 2015, consiste numa crítica ao conjunto de normas vigentes na sociedade que nós não escolhemos, mas que são responsáveis por suas ações e que, segundo a autora, por objetivar, padronizar a sociedade, fere a individualidade dos sujeitos. A gente encontra essa discussão no livro Relatar a Si Mesmo, Crítica da Violência Ética. E, baseada nos autores que ela usa para fazer essa discussão, Foucault, Lenas, Adorno, dentre outros, ela diz o seguinte, que o eu não se separa da matriz prevalecente das normas éticas e dos referenciais morais conflituosos. que, de certo modo, nós não temos como nos separar completamente, como fugir completamente das normas, das normas éticas, morais, de comportamento que a sociedade nos dita. E, além da Boutle, para desenvolver a pesquisa, também estou baseando no pensamento de Foucault, sobre a ideia de disciplinarização social e sobre a ideia do dispositivo de sexualidade, em que ele diz que a disciplinarização social preconiza que, a partir da sensação de estarem sendo vigiadas, as pessoas normatizam seus comportamentos, adequando-se ao que elas pensam que são as exigências sociais. Em relação ao dispositivo de sexualidade, ele diz que tem como razão de ser, controlar as populações de modo cada vez mais global, controlar os corpos através da ideia de sexualidade, do sexo, onde e quando com quem pode fazer e, de certo modo, controlar também a mente. Então, aqui, eu coloquei dois trechos da obra, porque, assim, a galera é constantemente xingada, vigiada pelos vizinhos, porque, como ela é uma mulher idosa que gosta de se arrumar, de se maquiar, de se perfumar, de tocar, ela todos os dias, ela tem o hábito de ficar piano. Então, os vizinhos acreditam que ela é uma prostituta, ela recebe homens, e, por isso, eles constantemente, assim, tentam vigiá-la, olhar, olhar pela janela, por cima do muro, por cima das árvores das casas deles, e também tem o hábito de xingá-la na rua, de colocar apelidos nela e falar mal dela, inclusive na presença dela. E aqui, a gente tem duas cenas em que isso acontece. venha, tia, venha tocar no meu piano, as teclas estão esperando. Daí, há pouco, juntava gente, tia, muita gente para ver o homem apanhando da velha e rindo, rindo. Ela sem forças, sem violência, leve, bem leve, ela gritando palavrões e ele rindo, rindo. todos riam muito, meninos, rapazes e senhores. Os meninos gritavam o apelido, puta de anjo, e diziam, as moças, as mulheres, fechavam os olhos para não ouvir, fechavam os olhos. E aqui é interessante porque a gente vê essas críticas que remetem a essa ideia da violação da individualidade dela, dos direitos pessoais dela, e é curioso como o narrador coloca essa ideia de que as mulheres não a defendiam, quando ele diz que as moças, as mulheres, fechavam os olhos para não ouvir, e essa imagem que ele cria, porque elas fechavam os olhos para não ouvir, não é apenas a ideia de que elas fechavam os olhos para não ver, elas fechavam os olhos para não ver, também fechavam os olhos para não ouvir. Continuando, o homem que faz pouco apanhou de sobrinha dizendo, tia, isso aqui é a câmara dos comuns. Quando a senhora passa, todos os membros se levantam. Facilmente percebia olhos curiosos entre as folhas das árvores. Deve estar recebendo homens nas horas quietas, festejadas pelo amor. Quietas só as horas, a casa no maior alvoroço, na maior refrega, e ganharam outro apelido, tia Malagueta. Então, aqui a gente vê que nós vemos que continua esses xingamentos, essas palavras de Bascalão em relação a ela e a maioria todas relacionadas à ideia de sexualidade, um sexo que inclusive ela nem fazia. as ofensas dirigidas à personagem são justificadas eticamente seguindo o pensamento de Busto de 2015, porque na visão dos vizinhos ela é uma prostituta. E desse modo é como se a sociedade permitisse que ela fosse ofendida, xingada, maltratada, desrespeitada. e de certa forma ela foi disciplinada a concordar com isso. Então, ela não reconhece esse comportamento das pessoas como se fosse um tipo de violência. E a gente viu anteriormente como olhar de fora, olhar da sociedade, como é que as pessoas a tratam. E agora a gente vai ver algumas questões dela, do próprio eu dela. Gostaria de avançar e abraçá-lo, mas não fica bem uma mulher avançar sobre o homem, não é mesmo? Fazia o bolo engordado que a mãe lhe ensinara desde a adolescência. As mulheres devem aprender desde cedo a cuidar dos maridos, porque mulheres são para ter maridos e os maridos são bem servidos nas refeições. Então, assim, ironicamente, Guilherme nunca casou, mas desde criança ela foi disciplinada a casar, a se dedicar a um homem, marido. E mesmo sem ter casado, ela continua reproduzindo esse comportamento, essas ações. Algumas considerações sobre a obra. Que a Guilherme é constantemente interpelada, direta ou indiretamente, sobre o seu ser e estar no mundo. Apesar de se distanciar dos padrões determinadas pela sociedade, ela é moldada por eles e em diferentes momentos o narrador nos mostra ela respondendo a eles, como o caso de que ela não quer não abraça o homem, ela está no baixo, está no lugar público, então ela sente o desejo de abraçar o homem, mas ela não vai porque ela sabe que socialmente ela aprendeu que isso não ficaria bem para ela sendo uma mulher. A repetição de comportamentos e os auto-questionamentos que a personagem faz em razão de tentar se enquadrar em padrões como de esposa, por exemplo, caracteriza-se como uma violência, violência que é praticada em nome de uma ética vigente na sociedade. Sua inadequação social a leva a um constante estado de solidão. A vida para ter Guilhermina é uma condenação. A ideia da solidão que ela vive, assim como a forma dela estar sendo sempre interpelada, sempre xingada, sempre agredida pelos vizinhos, e dessa forma o suicídio parece ser a solução. Há na obra um descaso com o ser humano. Isso pode ser visto nas ofensas, como eu já disse, dirigidas até Guilhermina, no seu estupro e no momento em que seu corpo é encontrado. Essa ideia do corpo é encontrado porque, assim, os vizinhos eles tinham uma curiosidade muito grande para saber como era a vida dela e como eles desenvolveram teorias de que ela era prostituta, de que ela se prostituzia. Então, eles queriam provar isso. Quando ela se enforca e eles invadem a casa, ninguém sabe que a pessoa se preocupa com aquele corpo e as pessoas estão mais preocupadas em saber quais eram os segredos dela. Então, eles vão abrigar leites, armários e não estão preocupados. Então, esse azul que há com o ser humano nesse momento da morte, ninguém se preocupa porque isso aconteceu, é uma questão muito forte na obra do Carreiro, nesse caso em relação ao suicídio, mas ele em vários momentos ele coloca em relação a outras coisas, em relação à miséria, à pobreza. E no caso de Maçã Grécia, esse descaso ele vai do riso, como a gente viu as ofensas feitas pelo padrão na rua, a total ilisibilidade, que essa ilisibilidade é pelo Fabio. Referências e obrigada pela atenção. Obrigada, Eliane, pela sua apresentação. Eu acho que é interessante a gente fazer as apresentações e depois a gente abrir para a discussão. Eu acho que fica mais fácil de depois olhando o trabalho de todo mundo a gente trocar ideias. Então, eu queria agradecer o trabalho da Eliane Medeiros da Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E agora nós vamos ao trabalho A Perspectiva de Escritores LGBTQI+, e Heterossexuais sobre Homofobia no Brasil. Análise de Entrevistas. Apresentado pelo Ítalo Costermani do Nascimento e o Vitor Sei, ambos da Universidade Federal do Espírito Santo. A palavra é de vocês, fique à vontade. Boa tarde. O trabalho vai ser apresentado pelo Ítalo, que é meu orientando. Eu sou professor de SUS e Gerários da UFSS. O Ítalo me orientando de Iniciação Científica. Faço a palavra para ele. Está sem som, Ítalo. Ai, gente, perdão. Então, eu sou o Ítalo, sou orientando do professor Vitor, como ele já apresentou, e hoje a gente vai tratar sobre o nosso projeto de pesquisa, a nossa comunicação já sobre o progresso que a gente teve durante duas e seis, que vem desde agosto de 2020, que vai se tender em mais uma. E a gente tem se interessado em compreender as somas que a literatura tem tomado na contemporaneidade, como os autores demonstram a sua percepção de sua vivência como pessoa e como artista dentro desse espaço de sentidos e de construção da realidade. O subprojeto de perspectiva e a comunicação também sobre os escritores LGBTQI+, esse gênero sobre homofobia no Brasil, se insere no projeto Notícia Atual da Literatura Brasileira, Entrevistas, coordenada pelo professor Vitor Sey da URPS e por André Pelinzer e a Letícia Malói da UFRN. Nesse todo, selecionamos três entrevistas publicadas no livro Notícia Atual da Literatura Brasileira de 2020 com os escritores Aline Prúcoli, Caí Guimarães, Diva Cunha, Fábio Dafont, Jonathan Reis, Jorge Nascimento, Marília Carreiro e Marina Moura, Notícia Natália Borges, Pádua Fernandes, Pamela Filipini, Raimundo Carvalho, Sueli Bispo, Hubert Salgueiro e Wilson Coelho. E, além disso, foram realizadas mais três entrevistas com Tatiana Nascimento, Santiago Nazarian e Alice Vieira. Ex-escritores, durante as entrevistas, eles citaram a situação problemática que nós estamos inseridos com relação à homofobia. E, partindo de uma análise do contexto social em que os escritores contemporâneos estão inseridos, avaliamos como a homofobia afeta as escritas tanto dos escritores LGBT quanto dos escritores heterossexuais desse gênero, refletindo sobre a afirmação de seus corpos no espaço social, tudo isso denunciado em suas entrevistas. orientamos pela crítica sociológica proposta por Antônio Kant em literatura e sociedade para compreender os textos e seus contextos e os contextos nos textos, encontrando na linguagem as marcas da sociedade de violência, dissidência, etc. Concluo-se que há um entendimento muito presente de que as redes sociais são um grande marco para a elevação da homofobia no país. Há ainda diversos que falam que ela sempre esteve presente no nosso país. Nenhum autor afirmou que a homofobia é branda e relevante ou inexistente. Com a análise que foi apresentada foi possível observar uma denúncia antes de mais nada por vários escritores entrevistados. Nessas falas foram expressados fatos sobre a sopção política do nosso país como algo problemático e que geram incerteza por parte deles. Essa dúvida se refere em diversas áreas perpetuação da literatura segurança respeito às pessoas que não saem as normas heteronormativas de raça e que estão à margem da sociedade fruição de cultura educação etc. Existem ainda alguns que consideram a situação política em que vivemos inevitável onde o próprio sistema de produção em que vivemos gera contradições que acabam construindo espaço para uma política baseada em ódio. As entrevistas em si Wilson Coelho por exemplo assim como outros escritores afirmam que a homofobia o machismo e o racismo não são coisa nova na nossa sociedade ou seja assim como denunciado por Carrasco a homofobia está de forma estrutural arraigada em nossa cidade profundamente e em ocasiões sendo insociável e sendo estruturante ou seja formam sentidos dentro do meio social e formando cidadãos porém Wilson Coelho entende que na contemporaneidade no tempo recente ela sai de forma distinta da mesma forma o machismo e o racismo numa perspectiva histórica Wilson se encontra diretamente com as teorias propostas por Jorge Leite que entendem que a homofobia um termo recente na realidade e a construção do imaginário forma de se relacionar e de tratamento sobre gays trans travestis e outros indivíduos que desviam da norma sexual e de gênero cidade de forma historicamente construída segundo Wilson estamos em uma sociedade dividida por classes se vale de Karl Marx ou seja onde há uma classe dominadora e que se vale de ideologias conservadoras para manter essa estrutura afirmando que a ideologia dominante é a da classe que detém o poder entende-se que os acermos do ódio muitas vezes são pessoas que não estão no mesmo nível social do de orientar e o que seria solução seja a profunda consciência de classe e uma visão com maior clareza sobre a sociedade como um todo a China Nascimento questiona algo parecido numa sociedade dividida ainda há construções ideológicas que reafirmam certas atitudes e perspectivas de uma classe específica por exemplo ainda há um mito de descobrimento do Brasil como se anteriormente a chegada de português não houvesse em povos produção cultural ou seja uma violência simbólica e apagamento histórico ela questiona sobre como uma cidade branca não foi perceber o racismo com os movimentos realizados nos Estados Unidos se referindo ao movimento Black Lives Matter sendo que o Brasil segundo ela um jovem negro morre a cada 26 23 segundos a produção de Tatiana tem uma perspectiva muito voltada ao social buscando construção de um empoderamento da mulher do negro e a possibilidade de novas perspectivas para a produção cultural coisa que a Alice Vieira apresenta sua entrevista também entendendo a entrevista a escrita como um ato de resistência mas que por si só não se vale já que a transformação social demanda diversos outros agentes dentro de um país mesmo lésbica e com a produção com esse enfoque ela afirma que apenas rotular sua poesia com essa perspectiva seria um apagamento de outras questões como a reflexão estética o machismo e a homofobia segundo ela influenciam influenciam pessoalmente e produtivamente mas também no mercado como um todo já que sua produção lésbica encontra diversos empecilhos para ser publicada para encontrar público Santiago Nazarian apresenta essa mesma ideia falando sobre como a sociedade brasileira ainda mais com a sensação do neoconservadorismo e a literatura transgressora e underground encontra novos bloqueios principalmente por parte de pais religiosos e outras sanções que não permitem que um certo público consuma essa produção que tem uma perspectiva questionadora da realidade além disso o próprio teor da literatura pode gerar novas exclusões em outros ambientes e ele afirma que quando começou a publicar teve um grande sucesso que foi premiado mas nunca foi ao menos finalizado um dos prêmios mais selecionais da literatura brasileira pensando sobre o processo excludente dentro das academias ele pode ser mais um efeito da homofobia visto que em todos na maioria de seus livros tem personagens assumidamente gays Aline Prúcoli afirma que as elites combatem manifestações artísticas que tem um caráter transformador transgressor ou seja o que poderia ir contra o preconceito e combatê-lo é diretamente enfrentado e combatido ainda mais e ainda temos um governo que ela não deixa claro se é o governo atual se é alguma instância específica do governo mas ela afirma que esse governo estimula que estimula esses atos de sanções e que não oferece medidas para combate à ignorância a Sueli Bispo afirma que um caminho para o desfecho dessa cultura preconceituosa seria a educação e a reparação de valores éticos construindo respeito e a valorização da cultura do outro da diversidade o Hilbert Salgueiro ele afirma que justamente quem mais precisa da educação que oferece essas bases civilizatórias é quem mais a nega e que às vezes até mesmo luta contra ela como forma de findar isso Pamela Filippini traz a mesma perspectiva afirmando que a literatura é um dos caminhos contra o preconceito já que ela realiza o processo de humanização mas diz acreditar que todos somos um pouco monstros e que as redes sociais dêem voz ao mal interior Santiago Nazaré ele diz acreditar que o preconceito está diretamente ligado à ignorância e que a ascensão de um caráter fascistas nas redes sociais tem a ver com o empoderamento daqueles que não são racionais e tolerantes dentro dos meios de comunicação ganhando voz ativa e um público educativo Emundo Carvalho em sua entrevista fala ainda sobre os robôs que atuam nas redes sociais em função do discurso de ódio que acaba sendo aderido por trabalhadores não organizados e pela classe média tudo isso com discurso de ódio a negro mulheres e LGBTQIA+. Esse espaço concedido àqueles que se valem da cultura de ódio permite que aqueles que se consideram machistas homofóbicos e racistas não tenham mais qualquer canto de estrangimento em se afirmar o que é o que afirma Caio Guimarães de vacúnia afirma que a cidade é profundamente conservadora e preconceituosa apesar de que houvessem aqueles que falassem uma cidade cordial e se referia ao Brasil com a ascensão das redes sociais e de um maior de uma maior fruição do discurso de ódio a homofobia que antes era visto como mais singela sendo um tabu as palavras que fazem referência ao LGBTQIA+. Temos hoje após avanços nas políticas de direitos movimento contra o que foi garantido para a população fragilizada Sobre a deflagração do processo de ódio a Sueli Bispa associa isso ao processo de globalização tecnologia de informação e velocidade de informação onde as pessoas perdem o pudor e a deliminação do público privado Apesar de não afirmar sabemos que esse processo de globalização passa diretamente pelos meios de comunicação em massa novamente Pablo Daphon ao falar sobre a deflagração da homofobia afirma que o começo pode ter se dado com o movimento de libertação sexual na segunda metade do século XX em Woodside nos Estados Unidos ou seja partindo disso pode-se entender que há uma reação mais violenta com os grupos minoritários esteja relacionado com a retirada dos direitos e sentido construído por este grupo ou seja a situação de uma contra-reforma violenta Oudan Reis afirma que a que sua existência é um confronto constante com o machismo a homofobia e outros aspectos culturais conservadores se valendo de ídolos como Boy George Neymar Progrosso e David Bowie personalidades que são conhecidas por se valendo da androgeneridade artisticamente e em suas vidas pessoais George Han explica que quanto era mais jovem adotou uma perspectiva estética fisicamente e questionava a dualidade de gênero adotando a androgenia pós-punk isso se transmite para a sua escrita que ele afirma ser um chute no queixo do conservadorismo hoje se afirmando o homem bissexual casado com outro homem assume uma vivência que enfrenta o fundamentalismo sexual e normativo George Nascimento afirma algo grave para a situação é justamente o fundamentalismo sexual e religioso além de deixar claro que se mostra desiludido com o futuro próximo e se valendo de Theodor Adorno Wilbert afirma que enquanto houver condições para que ocorra barbárie ela ocorrerá e efetuará com análise das 16 entrevistas relacionadas além dos estudos realizados conforme novas demandas surgiram surgiram com o que foi apressado pelos entrevistados foi possível confirmar a hipótese de que vivemos em uma sociedade profundamente homofóbica e até mesmo reacionária disposta a recontra os avanços dos direitos pessoais e de fruição da produção de escritores que são ou que produzem sobre os LGBTQIA+. Apesar de todos os entrevistados serem claros sobre suas perspectivas como presente eles divergem sobre o futuro alguns falam sobre revolução e transformação social profunda outros falam sobre educação e sobre poder oferecer um caminho para o fim do processo exploratório e estudante minoritários e fragilizados ao mesmo tempo um entrevistado afirma que justamente quem deveria receber essa educação a recusa e a nega imaginamos que a produção literária geraria respeito e diversidade sexual e gênero não chegaria àqueles que são preconceituosos já que eles mesmos geram mecanismos de exclusão desta produção o caráter identificado e que não era esperado no primeiro contato foi a grande quantidade de entrevistados que falaram sobre o papel das redes sociais meios de comunicação e globalização para entender a homofobia o machismo e o racismo como se dá onde as pessoas se sentem empoderadas para apresentar suas ideias indistintamente e livremente encontrando poucas sanções concluindo os escritores mesmo que não inseriram em suas obras temáticas LGBTQIA+, todos tiveram plena consciência da situação atual do país e se mostravam contra a mesma havendo como uma problemática e que deve ser resolvida a maior parte dela concordando que uma nova educação deve guiar a sociedade para um lugar de tolerância e respeito assim que sendo quando entendemos que a crítica está posta diante de questões da sua atualidade este projeto se propõe a analisar a produção dos escritores LGBTQIA+, entrevistados no notícito da literatura brasileira após nos debruçarmos e averiguarmos a presença da homofobia e da violência e da vivência dessa violência para os nossos escritores passamos a ter interesse em pesquisar de que forma a literatura se relaciona com essa problemática partiremos para uma segunda etapa de pesquisa que estamos começando agora e o objeto de ser pesquisado em nosso subprojeto incluirá os personagens ficcionais de romanos e escritores entrevistados e delimitamos os entrevistados para os seguintes romancistas LGBTQIA+, sendo eles Jordan Reis Marília Carreiro Natália Polesso Padua Fernandes Paulo Roberto Sodré e Santiago Nazariano e partindo do ponto de que cada autor está inserido em uma posição diferente dentro da estrutura social sendo presentes nos nossos corpos homens gays mulheres lésbicas e sexuais além de histórias personagens construídas e narrativas podemos averiguar a perpetuação ou rompimento de uma tradição patriarcal heterossexual por esses corpos vislumbrando um mundo com masculinidades e feminilidades diversas e nobres não necessariamente ligadas ao homem e à mulher respectivamente ou replicando padrões culturais na maioria conservadora presente em nosso país a possibilidade de analisar as masculinidades e feminilidades na razão das obras literárias nos permitirá conferir que posicionamentos a literatura tem tomado diante da derrocada do pudor sobre corpos Muito obrigada pela atenção de todos Obrigada, Ítalo O Ítalo acabou de apresentar um trabalho orientado pelo professor Vitor Sey Vamos passar agora para o trabalho Degustando Carne Crua Quanto à Moda de Rubem Fonseca apresentado por José Luiz Matias da Universidade Federal Fluminense A palavra está com você José Luiz Obrigada Ok, gente Boa tarde Obrigado aí pela oportunidade da UFRJ de a gente apresentar o nosso trabalho A proposta desse dessa apresentação aqui tem a ver com um grupo de leitura que nós formamos lá após o doutorado de estudos de literatura lá da UFI junto às professoras Tânia Nunes e a professora a professora Tânia Nunes e a professora Tânia Pérez Eu vou ficar aqui restrito ao script aqui porque se me deixar falar aí à vontade eu vou ficar aí até as calendas aí até meia-noite falando aqui Bom, então o título é Degustando Carne Crua Quanto à Moda de Rubem Fonseca No alto do pódio formado por seus 30 bem-sucedidos livros Rubem Fonseca cujo falecimento ocorreu em abril de 2020 deixou para a posteridade mais esse excelente Carne Crua no qual reúne 26 primorosos contos é esse livro esse livro aqui é com 29 26 primorosos contos nessa oportunidade o autor desfila temas frequentes em suas obras nas quais explora violências artimanhas as curiosidades e outros tantos sentimentos e volições que compõem a complexidade do ser humano invariavelmente marcados por cinismo e humor evidenciam-se nas histórias polvilhadas de narradores barra personagens no exercício das mais variadas representações personagens que vão desde religiosos a morais a matadores de aluguel e piedosos há também significativa constância com que se recorrem à internet como fonte estruturante de suas ações e de vagações aqui eis o que percebe Miguel Sanches Neto a proposta desse uso da internet aqui no trabalho do do Rubem Fosseco para além dessas convergências carne crua aprimora uma tendência contemporânea seus narradores estão a todo momento recorrendo a pesquisas na internet para definir as coisas de maneira prolixa e embora uns ainda usem o dicionário impresso a maioria confessa dependência em relação às consultas online e aí vem a enxurrada de informações desnecessárias que funcionam apenas para estabilizar psicologicamente esses seres ávidos pela cultura inútil temos definições em praticamente todos os contos quebrando assim o fluxo narrativo que é muito rápido isso é de Sancho Neto de 2020 de resto em cada conto o leitor costuma se deparar com expressões análogas as seguintes isso está nos diversos contos de Rubem Fonseca li na internet hoje ninguém vive sem internet mas essa é outra história para falar a verdade não entendi nada do que li na internet isso quando ele estava pesquisando sobre a buceta consultei a internet para ver o que era essa coisa ninguém pode viver sem internet fui ao computador e acessei a internet peguei o celular no bolso e pesquisei li isso na internet você tem internet como todo mundo embora tal frequência pareça parece asseverar a importância da internet na contemporaneidade sua repetição como um mantra soa mais como ironia por parte do autor ao configurar na persona desses múltiplos narradores a subserviência da humanidade à tecnologia cujo raciocínio é exclusivamente formatado por quatro plataformas digitais como google instagram facebook fundando a robotização do conhecimento sua princípio mediante recursos de informática aliás inclusive quando houve aí essa essa panha aí nessas redes sociais quando Deus nos acuda aliás a netflix apresentou ultimamente comentário o dilema das redes no qual segundo letícia albuquerque é revelado o perigo que corre de seus usuários principalmente pelos seguintes motivos aquela disputa de atenção do usuário que eles criam esquemas para poder viciar o usuário em suas redes modelo de monetização quer dizer você divulga que o aplicativo é gratuito e a partir de determinado momento começa a cobrar sobre ele monitoramento constante você coloca seus dados lá daqui a pouco você está recebendo coisa que você nunca pediu na vida tecnologia persuasiva quer dizer utilizam técnicas de conhecimento psicológico para submeter o usuário do hábito inconsciente se manter ansioso para consumir o que aparece por lá as realidades personalizadas já visto as diversas fake news que inundam as redes sociais desde sua estreia com consagrados prisioneiros Rubem Fonseca vinha periodicamente brindando seus retores com uma ficção criativa e vigorosa deixando-os em constante expectativa pelos próximos trabalhos quem se aproxima de sua obra em constante expectativa quem se aproxima de sua obra mesmo na mais ter oportunidade acaba por tornar-se cativo de suas narrativas então a maneira mediante a qual o autor seduz seus leitores até aqueles ocasionais então a maneira completamente despida da emoção com que se desenvolvem as narrativas faz lembrar o pensamento de Renato Cordeiro Gomes a apresentação bruta da realidade brutal faz-se com a mediação de um discurso sem metafísica sem transcendência a crueldade estaria então no modo de estar em linguagem não especificamente no tema ou na realidade que a remete estaria assim mas a denunciação expressa pelo espírito não abrindo espaço a comentários moralizantes edificantes ou religiosos não cabe aí metafísica como não cabe uma verdade absoluta carne crua quanto quem empresta o título do novo livro talvez tenha recebido esse destaque porque seja o mais impactante de todos os relatos dessa realidade amoral e sem qualquer transcendência em primeira pessoa o narrador conta ser órfão de pai e mãe e desde a morte de ambos os tios que o criaram tiveram de conseguir uma ama de leite para alimentá-lo a partir de quando nasceram seus dentes definitivos ele passou a ter prazer em comer carne crua iniciando-se por matar e comer um mico desses que andam se equilibrando em fios elétricos depois passou a experimentar a carne de gato e a de cachorro sempre cruas nos churrascos comia disfarçadamente picanha ainda crua em vez de esperar que fosse assada iludindo o tio que vivia embriagado pela cachaça e sua tia com aguda miopia mas se recusava a usar óculos porque achava que ficava feia a pesquisa na internet revela os países onde a carne de cachorro é consumida sendo mais apreciada de Rottweiler diante dessa constatação procura aproximar-se de dona Gertrudes viúva de origem alemã oferecendo-se para passar com um nenê seu cão dessa raça ao ficar sozinho com o cão enterrou-lhe o punhal no coração e bebeu seu sangue avidamente e sendo surpreendido pela dona do cão apunhalou-a também os cortos da viúva e do cão foram consumidos dentro da própria casa de dona Gertrudes a partir de então a carne crua humana considerada melhor que a carne de cachorro passou a fazer parte do seu macabro cardápio essa tétrica evolução gastronômica na qual o narrador avança do prazer de degustar carne de animais para refestelar-se com carne humana revela que a antropofagia também se transforma em instrumento de prazer pois para ele carne de cachorro é deliciosa mas o do ser humano homem mulher criança é mais ainda isso é do conto do Fonseca para Carl Eric Schohann temática semelhante a essa de carne crua adquire a capacidade de ressimbolizar aquilo que foi excluído pela lei do discurso iniciando uma comunicação poética entre o real e o ficcional entre o verdadeiro e o falso entre o representado e o imaginado entre o universal e o particular e entre o público e o privado dessa forma a violência de estripar o ser humano acaba por ser ressignificada pois é a única maneira pela qual o narrador torna possível fluir os prazeres da carne de sua preferência que ironicamente é amplamente disponibilizada no mercado inesgotável formado por toda humanidade tem um tipo de carne que não vai faltar nunca no mercado já a partir daí da capa do livro se sente o impacto do recado vinculado por carne crua quando representa o rosto de mulher de cor avermelhada dentro do envoltório que lembra aqueles sacos plásticos usados no setor de açougue de supermercados tendo sobre ele algo semelhante à etiqueta com o nome da mercadoria o título do livro e o seu valor em código de barra implicando a necessidade de haver leitura digital para a sua decodificação então é isso que vocês veem aí espero que todos possam ver né então é como se fosse aquela embalagem que você encontra no açougue dos supermercados há um código de barra aqui né e a mercadoria sendo imposta sendo exposta né que está sendo exposta e o rosto da mulher aqui é como se tivesse embalada para consumo a designer Jane Sintra considera que a mensagem do livro é manifestada desde essa capa expressiva da seguinte forma tem-se aí um rebus primeiro vem o título carne crua numa espécie de etiqueta de bandeja de carne de supermercado e um rosto está plastificado por baixo a carne crua está relacionada à imagem de um rosto entende-se que um canibal um serial killer embalou alguém o rebus está no no fato de ser o rosto de uma figura feminina no país em que uma mulher é assassinada a cada duas horas e que está no topo do ranking de países com mais registro de homicídios de pessoas transgêneras há uma questão que merece ser aprofundada isso é da Jane Sintra portanto para além da questão antropofágica o processo de coisificação praticado na capa também representa uma crítica à violência contra as mulheres especialmente aquela que ocorre exponencialmente no Brasil segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública só em 2020 foram registrados 1.350 casos de feminicídio um a cada seis horas e meia além de outras tantas agressões físicas psicológicas morais sexuais e patrimoniais mostrando ser um dos países onde mais se violentam mulheres no mundo está lá no Correio Brasiliense daí entendermos que a violência em carne crua vai além da crítica com essas imagens hiperbolizadas mas adquire sim teor de verdadeira denúncia ao confrontar a sociedade brasileira com os próprios componentes que ela reproduz em função de sua crueldade intrínseca ou pela negligência e naturalizar essa situação vergonhosa como se fosse algo comum a fazer parte do horizonte de todos nós por outro lado duas ilustrações bem realistas dessas relações humanas indesejadas se projetam no atual cenário nacional conforme tem sido viralizadas na mídia a primeira delas é a voraz apropriação indébita pelas denominadas autoridades e pelos grupos de elite dos recursos a serem destinados ao combate da pandemia que assola o país sem a mínima compaixão desses agentes pela leva de condenados a morrer à língua nos corredores dos hospitais a segunda não menos terrível é a cena de populares do bairro da glória no Rio de Janeiro subindo num caminhão com rejeitos de supermercados a fim de garimpar ossos e pelancas que possam transformar em comida num país onde 19 milhões de pessoas passam fome isso está no jornal extra fulcrada pelo menos nesses exemplos de nossa contemporaneidade verifica-se que a crueza relatada pungentemente por Rubem Fonseca está longe de ser superada na realidade brasileira eu me vali de Letícia Albuquerque o dilema das redes fazendo comentário daquele filme que apareceu no Netflix de Gene Sintra como vocês viram aí a questão do Ebus do Correio Brasiliense do próprio livro Carne Crua do Rubem Fonseca da reportagem do Extra que mostra lá os populares atrás de garimpando lá ossos e carne de Sanches Neto falando sobre que Rubem Fonseca flagra um país pós-humano e de Carl Eric Skohammer sobre os cenários urbanos da violência da literatura brasileira agradeço a atenção e a paciência muito obrigado por tudo Obrigada Gisa Luiz o próximo trabalho será o meu já que está faltando uma pessoa da comunicação como eu já me apresentei no começo eu me chamo Luciane Rodrigues sou parte do Nielme Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura e sou professora também professora substituta da Universidade Federal do Piauí o meu trabalho que é Corpo e Linguagem em Vista Chinesa de Tatiana Leves Salém na verdade ele está bem iniciado eu li essa obra ela é recente ela foi publicada agora esse ano em 2021 e como eu trabalho com a questão do estudo das mulheres representação das mulheres na literatura escrita das mulheres a obra me instigou bastante e eu fiquei pensando em como eu poderia trabalhar com o conteúdo e com as inquietações que ela me trouxe é uma obra que conta um estupro o título Vista Chinesa é referência a um local em Rio de Janeiro a Vista Chinesa e a personagem da obra ela sofre um estupro no dia em que ela vai sair para correr ela tem uma reunião para fazer e aí antes dessa reunião ela muda o horário de corrida vai correr subindo para a Vista Chinesa e lá ela é interpelada e estuprada o que me chamou a atenção na obra além de ser uma obra que já trabalha com uma questão complexa de se falar de se trabalhar ou de se perceber na literatura a questão do estupro não é nova ela já aparece em muitos textos mas com a crueza e com o espanto que vem trazer a Tatiana a Tatiana Salenlevi acaba que ela vem com a ótica de uma mulher e muito aprofundada o que mais me chama a atenção na obra é o fato de que ela escolhe até mesmo um meio de escrita e de trabalhar essa questão que já aponta para um diferencial dessa narrativa de violência dessa narrativa desse elemento traumático porque o livro na verdade ele constitui uma carta é uma carta que a personagem resolve escrever para os filhos contando o que aconteceu as crianças são pequenas então você já se espanta um pouco dessa ideia de uma mãe contar para os filhos o que aconteceu nessa violência que é uma violência inesquecível e ela passar isso para os filhos e ainda mais ter essa ideia claro que ela diz não vou entregar esta carta agora quando vocês crescerem mas eu preciso contar isso só que até outro dia eu estava assistindo uma palestra com a professora Beatriz Rezende e ela disse que é uma coisa que a gente sabe que ela não vai fazer porque ninguém vai por exemplo lá no livro ela tem além de contar o estupro ela também conta outros momentos da vida como é que foi que a vida foi se desenvolvendo depois disso porque na época do estupro ela não era casada não tinha filhos então ela passou por todo esse processo depois do estupro e aí lá na carta ela conta não só o ocorrido como conta cenas de intimidade entre ela e o marido pai das crianças então assim o trabalho aqui ele foca a questão do corpo e da linguagem porque a partir do momento que essa personagem tenta contar esse acontecimento e o faz a partir do gênero carta a todo momento que ela evoca para que esse momento essa lembrança essa memória seja passada para a sua posteridade porque os filhos eles representam isso aquilo que de mim ficará depois que eu me for é o fato de que em vários momentos no texto ela evoca a questão do corpo ela diz que é no corpo que tudo se passou é no corpo que tudo está e no entanto ela precisa evocar uma memória e fazer com que essa memória converse com uma linguagem para passar aquilo que aconteceu então o livro todo ele é muito marcado pela presença do corpo já pela epígrafe na epígrafe ela escolhe uma epígrafe de um trecho do diário de Kafka escrevo isso em desespero com meu corpo e com meu futuro nesse corpo retirado o diário então aí a gente tem um outro elemento que também me chamou atenção porque agora eu estou me dedicando mais a estudar essa questão da memória e das escritas de si cartas e diários na escrita das mulheres então me chamou atenção esse vínculo e essa possibilidade da carta como um meio de aproximação então corpo e linguagem vão aparecer aqui no estudo mas a partir do momento em que são tocados por alguns elementos a maneira como o gênero utilizado escolhido para passar essa mensagem que é a carta e como isso de certo modo conversa com a questão com o que quer ser passado e com a questão de ela ser uma mulher a questão da memória porque esse corpo e essa linguagem eles vão estar em conflito constante com a memória é a partir da memória que eu vou elaborar a linguagem e tentar fazer com que essa linguagem diga o que eu necessito dizer e também com o feminino e aí assim alguns autores que eu peguei para que a gente possa basear um pouco esse pensamento em relação a memória eu evoco um pouco os estudos da Jean-Marie Ganguimban sobre ler escrever e esquecer e aí nesses estudos ela aponta para um outro estudo que a gente também é importante que a gente lembre aqui que é a lei de asma espaços de recordação então nesses dois estudos a gente vai encontrar um trabalho que aponta para a questão do trauma claro que tanto a Ganguimban quanto em menor proporção a asma elas vão se direcionar a uma questão mais específica e mais histórica o trauma mais relacionado principalmente a Ganguimban com a questão do holocausto mas que pode ser dadas as devidas proporções e organizações colocado e localizado também em relação ao trauma individual no caso do estudo então a lei de asma ela vai lembrar que Nietzsche é um dos responsáveis por quebrar essa nossa visão de separação entre corpo e alma então que se faça com o corpo é só do corpo e que a alma seria importante para que pudéssemos processar as vivências e Nietzsche ele vai quebrar essa nossa visão de que as coisas estão tão separadas assim e de que seria a alma ou a lembrança o espírito responsável por elaborar as coisas então a lei de asma ela vai a partir dessa perspectiva organizar essa questão de como o trauma e a linguagem e a memória elas vão se relacionar na tentativa de narrar episódios ela inclusive evoca a ideia de que essa linguagem é sempre insuficiente e que quando eu vou narrar o que aconteceu quando eu coloco isso em palavras embora essas palavras não sejam suficientes o que eu tenho depois não é mais o fato em si mas o que eu contei do fato então a personagem de vista chinesa ela faz essas reflexões olha o que eu estou contando aqui não é bem o que aconteceu o que aconteceu ficou no meu corpo está em mim está marcado e ela faz uma reflexão muito bonita porque ela como eu disse o acontecimento do estúdio foi antes do casamento da maternidade e ela se pergunta será que um corpo que passou pela violência que eu passei ele transmite alguma coisa para o corpo dos filhos dos descendentes nesse ponto é interessante perceber uma construção que a autora faz e que também é uma outra coisa que me chama bastante a atenção no livro o livro ele é baseado em fatos reais então é uma amiga da Tatiana Salenlevi que vai contar para ela o que aconteceu então essa amiga depois que o livro é lançado ela se revela ela disse foi comigo eu acho importante contar porque ainda é um assunto muito silenciado as mulheres ainda tem muita vergonha de falar e eu acho que é importante que eu faça isso no que a gente costuma chamar de referência essa amiga da Tatiana Salenlevi ela também é casada também tem dois filhos mas tem dois filhos gêmeos homens na trama Tatiana ela escolhe que a personagem ela elabora o material literário para que essa personagem tenha uma filha mulher e dentro dessa construção do fato de haver uma filha mulher a essa relação entre corpo feminino de mãe e corpo feminino de filha em que as reflexões elas se aprofundam até que ponto essa minha vivência também pode ser uma vivência da minha filha e mesmo que não seja que não aconteça com ela até que ponto isso pode ser transmitido a ela então há também uma ideia de tradição e transmissão dos acontecimentos e das violências a Tatiana enquanto autora também tem dois filhos e um menino e uma menina que inclusive ela dedica o livro a eles então a gente tem toda uma cadeia de reflexões que passam por essa memória que não é só uma memória individual mas uma memória coletiva uma memória não só das violências mas também uma memória dos discursos porque a carta dentro da história da escrita da literatura das mulheres ela tem um papel primordial durante muito tempo e aí Michelle Perrot vai falar sobre isso as mulheres só tiveram acesso aos arquivos só participavam dos arquivos enquanto documentos e principalmente em forma de cartas e diários e aí a Brigitte Dias vai dizer que o gênero epistolar foi uma maneira muitas vezes que as mulheres encontraram de manter uma relação entre as suas tradições de escrita e de vínculo dentro dessa arte da linguagem então a gente tem aí na obra duas 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 reflexões em relação a uma descendência uma linhagem que vai não só de uma linhagem da linguagem enquanto escrita enquanto carta e literatura como também uma linhagem do corpo enquanto violência e vivências femininas além disso vale lembrar também que essa memória da obra ela é todo o tempo contestada então também vai ao encontro do que a Jamar Rigan e Evan falam sobre essa dificuldade do trato com a memória porque a memória ao mesmo tempo que é uma coisa evocada com intenção você pode tentar lembrar das coisas ela também é uma coisa involuntária quando você não quer lembrar ela também aparece e a personagem de vista chinesa vai fazer a todo momento essa reflexão porque então quando ela é ela tem que por exemplo reconhecer alguém na telegrafia e aos vários momentos em que ela tem que ver se alguém foi reconhecido ela sempre fica com esse receio e o que é que eu lembro desse rosto se alguém me pedir eu nunca vou esquecer desse rosto mas por que que quando eu tenho que ir para esse momento de confronto eu titubeio eu pergunto o que é que eu posso dizer desse rosto esse rosto eu nunca vou esquecer mas eu também não consigo passar para os outros esse rosto com fidelidade e a dificuldade de narrar e de dizer o que é que é necessário o Foucault vai dizer no corpo utópico e as heterotopias que é do corpo é o nosso ponto zero é de onde tudo parte no mundo então é muito importante que uma violência vivida dessa forma no corpo pela mulher que ela também seja através dela narrada e passada e refletida então não há como abandonar uma escrita ou uma memória que não passe pelo corpo e uma linguagem que não se ligue a ela então o texto da Tatiana Salenlevy ele vai a todo momento entrar em contato com esses conceitos que nós temos em relação a corpo linguagem e momentos de violência como é o caso do estupro para contestar o que é que se faz com essa narrativa o que é que se faz com esse momento e aí a lei da asma ela diz que narrar contar o trauma contar o que aconteceu não resolve o acontecido mas é muitas vezes a maneira de você tentar se aproximar disso né deixa eu até coloquei aqui vou só ler um trecho da lei da que eu acabei de citar para finalizar só tem um jeito que eu separei eu não estou localizando aqui mas ela fala sobre a importância de que essa lembrança ela o corpo a relação do corpo com a lembrança ela seja entendida como uma passa pela linguagem pelo discurso né e ela precisa ser entendida enquanto essa relação né ela não vai resolver esse trauma mas a maneira muitas vezes de se trabalhar melhor com ele então a personagem de vista chinesa a todo momento ela vai deixar bem claro que ela não vai resolver tudo que ela precisa resolver que as coisas que ela está contando não são bem como aconteceram que a linguagem não é suficiente inclusive essa relação com a linguagem ela fica evidente desde o começo quando depois do acontecido ela se incomoda com as várias vozes das pessoas perguntando o que aconteceu e aquele barulho ao redor né então aquela linguagem ela já começa a incomodar porque ela não consegue se relacionar bem com aquelas vivências então o livro todo é uma narrativa é uma tentativa de alinhar corpo e linguagem na necessidade de entender né e se não entender mas pelo menos encaixar de alguma forma essa violência dentro de uma vivência que não é só dela mas que vai passar pelas gerações então é um livro muito bonito é um livro muito de incômodo desse tipo de narrativa porque ele te coloca por exemplo ao lado da narrativa de um estupro a narração também de uma cena de sexo consensual né então você tem esses conflitos dessas experiências né que o mesmo corpo passa e está sujeito e precisa elaborar a partir de uma linguagem de uma memória bom era isso né é o que eu ia colocar eu gostaria de abrir para questionamentos não só do que eu acabei de explicar mas também dos trabalhos dos outros colegas acho que é importante a gente agora trocar um pouco trocar um pouco as figurinhas para ver o que é que a gente pode contribuir um com o outro alguém quer falar? não eu anotei um pouco enquanto vocês conversavam aí porque eu fiquei bem interessada né embora não seja a minha área de estudo essa questão das violências como eu disse foi um texto muito recente foi lançado o oceano e que me incomodou muito eu quis construir alguma coisa a respeito mas eu fiquei curiosa com algumas questões né com alguns trabalhos e aí se vocês quiserem discutir se tiverem né quanto ao trabalho da Eliane eu não conheci o autor que ela trouxe e eu fiquei curiosa em relação ao título Eliane tem alguma relação alguma questão para o título da obra ser tão glomando? é eu não não sei necessariamente se tem alguma relação a obra ela faz muitas referências à música como eu falei ela tem esse espaço do carnaval a personagem gosta de cantar de tocar piano também e em vários momentos o narrador o escritor ele traz referências à música popular brasileira e eu lembro eu já ouvi ele falando e eu vi isso também agora eu esqueci o nome do escritor ai gente fugiu da minha mente que aparece na obra é do Cristi Fim de Policarpo Quaresma essa expressão tango lomango eu acho que inclusive relacionando a música popular eu não sei se é do Brasil é de Lima Barreto sim isso obrigado Lima Barreto exatamente eu falei então mas assim mas como o Carreto também é enigmático em relação aos títulos dele nem se a gente consegue compreender facilmente os títulos eu acho que ele já faz esse propósito mesmo para dar um nome na cabeça dos leitores então assim eu suponho imagino que a a ideia do tango lomango tem a ver com com a música que faz parte da obra e que de certa forma é com a própria é rotina trágica que acontece com a personagem imagino que tem a ver com isso eu não sei se vocês perceberam mas alguns pontos em comum nos trabalhos que é a questão da presença da violência em relação a mulher e ao grupo as minoritárias LGBTQIA+, e aí não no caso da apresentação do Ítalo que eu já vou comentar e fazer uma pergunta que eu também fiquei bem curiosa mas no caso no meu da Eliane e do José Luiz a gente percebe que há também uma questão de essa violência geralmente direcionada no caso dos três aqui as mulheres e que conversa com a banalização profunda e constante não sei se vocês concordam por exemplo o fato de ter esses elementos do carnaval da música do discurso às vezes não aparentar uma violência mas que a violência está a todo momento ali eminente e pronta para ocorrer não sei se José Luiz e a Eliane concordam comigo eu concordo plenamente porque veja só esse personagem que aqui está inclusive o Rubem Fonseca não o nomeia não dá nome a ele né eu acho que essa indefinição é extrapola apenas do personagem do conto para uma generalidade de pessoas que poderiam agir dessa forma e justamente essa questão dessa antropofagia com relação a mulher né com relação a dona Gertrudes coitada que ela e o nenê se sacrificaram aí para matar a fome esquisita lá do nosso personagem tem muito a ver não somente em nível do do referencial ou seja em nível do que ele conta aqui mas com uma abrangência de vamos dizer de dominação mesmo da mulher tendo eu aqui que seja dessa forma então ele nivela a mulher ao ao animal por quê porque todos eles tem que ser comidos só servem para isso e nada mais questão dele basicamente é essa que ele traz aqui então concordo sim com você esse aspecto da violência enquanto arma de dominação né e isso não procede apenas em nível do nosso personagem como também em outros níveis que a gente está sentindo aí inclusive no cenário atual aqui dentro do Brasil e aí onde eu também vejo a ponte da sua pesquisa José Luiz com a do Ítalo né do professor Vitor porque ambos falaram muito da questão das redes sociais né nas entrevistas que o Ítalo fez com os escritores em vários momentos houve essa recorrência da questão das redes sociais o papel dela na relação com a violência né porque a partir do momento que você tem um ambiente de longo alcance e de uma liberdade né entre aspas pra manifestar opiniões as violências elas ganham também proporções muito maiores embora também venham disfarçadas né de discurso de como a gente bem sabe não foi bem isso que eu quis dizer e essas coisas todas e aí eu queria que se possível vocês a Luiz e o Ítalo comentassem como é que vocês enquanto pesquisadores viram essa questão das redes sociais na literatura contemporânea né e a violência né como é que o que é que vocês observam dessas relações é veja bem eu vou me ater aqui ao Rupert Fonseca né já que a análise partiu em cima do livro dele ele mostra que as redes sociais a internet de maneira geral né ela tem servido como como se fosse um apoio eu vou ler até o trecho aqui do próprio livro aqui né do próprio conto carne crua que foi analisado né então você vê aqui olha só como é que ele usa qual é a digressão que ele faz é sobre o Rottweiler então dona Gertrudes concordou e disse que antes queria que eu soubesse coisas sobre o Rottweiler então aqui é a deixa para ele trazer esse conhecimento é internáutico vamos dizer assim o Rottweiler tem origem desconhecida e provavelmente descende do mastifitariano durante a idade média o Rottweiler era usado como cão pastor essa raça quase foi extinta no século 19 mas conseguiu sobreviver e voltou com força total no século 20 o Rottweiler é usado hoje em dia para diversas funções como tracking pastoreio cão de guarda cão policial e cão de alerta quer dizer agrega isso aqui que é uma informação que não tem nada a ver com esse desejo dele de comer o cachorro parece que isso aqui entra como pilatos no credo mas aproveitando um referencial um manancial vamos dizer assim de uma série de informações que existem para que ele aproveite se aproprie e coloque em sua obra isso aqui em outros casos aqui tem um conto aqui escatológico ele escreveu dois o buceta e o buceta parte dois que o cara vai pesquisar na internet o que seja isso e acaba se frustrando porque não encontra uma explicação válida então são coisas desse tipo que ele na minha maneira de entender ironicamente o coloca coloca aqui justamente para mostrar essa subordinação que nós estamos vivenciando contemporaneamente essa produção de conhecimento da internet não sei se respondi a sua pergunta se o Ítalo me permite eu vou começar depois ele para porque a questão também surgiu eu estou trabalhando com o Ítalo e com o Igor que eu apresento hoje de manhã numa mesa de manhã eles estão trabalhando em cima do corpus desses dois livros que eu organizei o notício da Petra Brasileira Voluminum em 2 o Voluminum foi publicado no passado até esgotado tem 81 entrevistas o Voluminum 2 foi publicado esse ano está disponível na Editora Coisa o Voluminum 1 posso mandar por e-mail se a gente tem interesse e aí o Ítalo o Ítalo está trabalhando a questão da homofobia e aí tanto autores LGBTQI+, quanto autores heterossexuais nesse primeiro ano que a gente concluiu agora e agora ele está começando o segundo ano e o Igor está trabalhando especificamente com a questão da recepção e nos dois trabalhos apareceu muito forte essa questão das redes sociais até porque tem uma pergunta na verdade foi a gente faz uma pergunta para a maioria dos autores como é que eles veem essa questão da participação dos escritores em redes sociais como é que é a participação deles se eles usam para publicar ou só para questões mais pessoais ou para divulgar o trabalho e foi um resultado que a gente descobriu a gente percebeu avaliando acho que as entrevistas não era nenhum ponto de partida no caso do Igor muito forte a questão da unanimidade dos 100 escritores entrevistados quase 100% usa as redes sociais para divulgar o trabalho que é contato com o leitor um ou outro que não usa redes sociais mas é a minoria não dá nem meia dúzia e no caso do Ítalo faço a palavra para ele também é um resultado que eu não esperava a gente tem noção de que a violência simbólica ela toma um espaço meio de comunicação mas não era esperado que fosse um dos motores do avanço da violência contra esses corpos como alguns escritores falam nossa isso aqui gerou a ascensão sempre teve era velado agora está claro as pessoas se levantam partindo disso elas se sentem validadas dentro desse discurso que é construído e não é só uma questão de ah eu acho ah eu percebo é uma coisa assim de eu experiencio e tem pesquisas sobre isso que nem o Raimundo ele se aprofunda mas olha só não é só as redes sociais mas é uma coisa artificial também eles tem robôs que são feitos para gerar ainda mais engajamento dentro desses discursos das redes sociais né é uma coisa muito ampla que não está dentro de um aspecto humano natural mas dentro de algoritmos de robôs que estão online e tudo mais é um resultado que eu não esperava que fosse colocado eu esperava que fosse apresentado outras coisas também foram apresentadas como questão da educação e a questão de desigualdade social e tudo mais mas a questão rede social é latente a maioria dos escritores falam sobre isso é interessante porque isso a gente vocês vão falar mais alguma coisa de alguma forma colabora o que já dizia lá atrás o Humberto Eco que as redes sociais elas me trouxeram a barbárie elas só deram voz para que ele tinha voz assim para falar barbaridades o que já tinha e aí nesse processo a gente olhando o trabalho da Eliane e o meu trabalho que não diretamente trabalha com questões redes sociais ou cita mas a gente percebe que no processo da efetivação até da normalização da violência porque a gente acaba normalizando pelo excesso a repetição de discursos ela é muito importante para que essa violência se estabeleça e aí as redes sociais elas têm um papel de repetir esse discurso seja por logaritmos como colocou a pesquisa de vocês robôs mas também por pessoas que se sentem aí lembrando bem o pensamento do Humberto Eco à vontade protegidas muitas vezes acham que a tela protege de alguma coisa e a repetição desses discursos de certo modo ainda bem que nós temos também as vozes contrárias mas de certo modo ela é muito arriscada para a normalização a gente precisa realmente ficar muito atento para esse poder das redes sociais alguém quer dizer mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Gostaria muito de, se possível depois trocarmos os e-mails que eu fiquei bem interessada pelas pesquisas e fiquei interessada pelo livro que o professor Vitor citou e se ninguém tiver mais alguma coisa acho que a gente pode encerrar não é? Pronto obrigada professor mais alguma coisa? Bom então quero agradecer a participação de vocês mais uma vez por ter dividido os trabalhos as pesquisas de vocês fiquei bastante impactada envolvida com essa questão até porque como eu disse não é a minha temática a violência estou chegando agora e queria mais uma vez agradecer pela colaboração no fórum e dizer que espero que nós tenhamos outras oportunidades de nos reencontrarmos em outros eventos tá bom? Obrigada a todos boa noite até a próxima boa noite obrigado boa noite obrigado por tudo prazer obrigado tchau tchau